Fala Gilberto Catani O Catani, o que está acontecendo com você rapaz? Parece que depois que você assumiu como deputado estadual Você mudou rapaz, você sumiu Você se transformou em uma pessoa inacessível Nós estamos preocupados com o que está acontecendo Eu mesmo estou preocupado com isso, cara Porque eu apoiei você desde 2018 Sempre estive do seu lado, inclusive, Gilberto Defendia aquilo que você falava Acreditando que aquelas eram as reais bandeiras defendidas por você E hoje parece que o negócio mudou A gente começa a olhar de longe Olhando de fora, a gente olha para você e vê que está totalmente oposto Parece que alguém colocou um cabresto em você E você só vai ou só fala aquilo que alguém quer que você fale Entendeu como é? Então, Gilberto, como um ex-leitor seu Eu me vejo na obrigação de saber o que está acontecendo Uma vez que eu fui o responsável por toda a minha família E amigos votarem em você Eu também, não sei dimensionar aqui, mas centenas de votos Sei lá, muitas pessoas Eu direcionei para votar em você em 2018 E parece que agora você virou as costas para todas essas pessoas Inclusive, para mim Como se fôssemos apenas um degrau que você utilizou Entendeu como é? Mas o que mais me preocupa diante disso aí O Catani É que você esteve na mesa com os meus pais E você mentiu para os meus pais, Gilberto Você falou algumas coisas Se alimentando na mesa dos meus pais E mentiu para eles Você poderia ter dado um tapa, um soco na minha cara Que eu, né Não me surpreenderia Agora, você mentiu para duas pessoas Das quais eu mais amo nesse mundo Que são os meus pais Rapaz, duas pessoas honestas Pessoas honradas Produtores rurais Genuínos Pessoas humildes e simples da roça Pessoas lá do interior mesmo E você mentiu para eles, Gilberto Você enganou meus pais Quando nós estamos conversando E aparece o teu nome na conversa O pessoal já fica com raiva Decepcionado do que você fez E aí, como teu ex-eleitor Como alguém que andou com você Esse período todo aí Antes de você assumir Eu me vejo na obrigação de Ao menos te mandar esse áudio Para te orientar, Catani Vai fazer, acho que mais de 120 dias Que você assumiu E nunca mais conversamos pessoalmente Hoje é dia 21 De julho de 2021 Gilberto E estamos preocupados Só que eu não estou batendo na tua porta Agora, Catani Porque eu estou pedindo emprego Para você não, cara Porque eu tenho profissão Eu tenho trabalho Porque foi você que prometeu Antes de assumir Que se um dia Você fosse deputado Eu seria teu assessor Lembra disso? Mas aí O que mais me preocupa, Catani É que dias atrás Meses atrás O chefe do teu gabinete Me ligou E me fez Putz Me fez uma proposta, Catani Que Fala sério, cara Que proposta é aquela? E lógico, Catani Que diante daquela proposta Eu não me iria aceitar Catani Eu sou um homem De princípios E estes princípios Não estão Em negociação Nunca estarão Em negociação Tá? Deixando claro isso aqui Mas Estamos preocupados Sim com você, Gilberto Preocupados Com o que está acontecendo Com você Depois que assumiu Como deputado estadual Com quem que você está andando, cara? Ô Gilberto Lembra que o ano passado Em 2020 Eu estive lá em Brasília Lembra? E que eu fui procurado Por um Por uma certa pessoa E essa pessoa disse Que trabalhou por muito tempo No INC Aqui no Mato Grosso E queria abrir Um escritório de consultoria Junto comigo E me fez essa proposta Proposta Extremamente Complexa Né? Entre aspas Pra que Eu utilizasse Do conhecimento Que tenho junto Aos pequenos produtores Nas áreas do assentamento Para viabilizar O título de propriedade Dessas pessoas E que lógico Eu não aceitei E pior Gilberto Catani É que esta mesma pessoa Tem ligação direta Com o gabinete Do deputado federal Nelson Barbudo E nós sabemos Que a turma do Barbudo É tudo PT E eu quero saber Catani Por que que esse Esse rapaz Está no teu gabinete Na presente data Aliás Ele já está Há bastante tempo Né? Mas estou te mandando Esse áudio agora Por que que você Contratou esse cara Catani E desconstrói Tudo aquilo Que você falou Na sua campanha E também Depois da sua campanha Aí agora você assume Como deputado E você muda Gilberto Ô Gilberto Lembra que o ano passado Soltaram Rojões Focos de artifício Em cima do STF Do Tribunal Superior Eleitoral Lembra? Aí Eles culparam Lá o Renan Sena Que foi o Renan E não foi o Renan Eu estava Na Praça dos Três Poderes Naquela noite Que soltaram os rojões E para a nossa surpresa Gilberto Uma das pessoas Envolvidas Naquele ato dos rojões É o mesmo personagem Que hoje está No seu gabinete Interessante Gilberto Que ele foi lá No Instagram dele E excluiu tudo isso Depois que você Contratou ele Mas Sendo eu Seu amigo Né? Eu fui lá E fiz print Eu salvei Todas essas postagens Que mostram Gilberto Catani Que esta pessoa Que está no seu gabinete Tem ligação direta Com os atos Ocorridos Contra O STF Contra o Tribunal Superior Eleitoral Que culparam A outra pessoa Entendeu Gilberto? E aí Gilberto Eu sou cobrado Por muitas pessoas Todos os dias Para Para cobrar você Porque você Se transformou Numa suposta Celebridade E é difícil Falar com você E como nós estamos Vendo que você Vai vir Para a reeleição No ano que vem Ou vem para Deputado Federal No ano que vem Você poderá ser Sim o nosso Novo Rodrigo Maia O novo Alexandre Frota Kim Katagini E etc E nós estamos Preocupados Com isso aí Gilberto Porque Hoje No seu gabinete Tem alguém Ligado Ao gabinete Deputado Federal Nelso Barbudo E com essas outras Observações Aqui já Que eu citei Para você Cara Ô Gilberto Nós estamos Preocupados Rapaz Preocupados Tá Qual bandeira Você está defendendo Hoje Gilberto Você está defendendo Realmente As bandeiras Que você falou Na campanha De 2018 Ou não Gilberto Tá ou não Tá Por que nunca mais Nós Nos Nos sentamos Para conversar Por que nunca mais Tomamos um café Ó Eu não quero emprego De você não Gilberto Diante daquela Proposta feita lá Esquece Gilberto Esquece Mas nós poderíamos Conversar Sobre estes E outros assuntos Cara Porque eu votei em você Eu votei E nunca mais Farei isso Você tem noção Do que é E a política É um negócio Complexo Não é Gilberto O Ano que vem Tem eleição Né Ô Gilberto É Eu acho Que esse áudio Pode Te servir Para abrir Os teus olhos Para tirar as escamas Que estão nos teus olhos Porque Parece que não Mas quando você É Despertar disso Pode ser tarde demais Cara Tá E diz o bom ditado Quem avisa Amigo é E eu estou mandando Esse áudio aqui Para você Porque Quando você tiver Um tempo Você ouve E se quiser responder Também responde Tá É isso aí Passar bem É isso aí Passar bem E aí Legenda Adriana Zanotto